Bom dia pessoal, teste de onboard, começando mais um vídeo aqui, vamos fazer teste na estrada, a estrada de serra aqui, do Polo 200S Highline, carro bem legal, a gente vai na verdade subir aquele morro ali pessoal, que dá pra ver a estradinha ali, aquele morro ali, então fazer um hill climb com o carro, subida de serra é sempre um ótimo teste pra carro que você tem curva, você tem subida, então você testa muito o motor, a gente vai até aquele final ali, região bem bonita aqui, você vê, aqui é legal que é uma faixona dupla, passa dois carros basicamente, então por exemplo aqui, a hora que tiver uma retinha aqui, enxergar, aqui eu já vejo o carro dá pra passar a Hilux, e aqui as vezes tem bicicleta andando, então é uma faixa bem larga, você consegue passar do lado com segurança, aqui ó, o carro filtra bem essas irregularidadesinhas do asfalto que tem, mas é um carro bem gostoso dirigir, a gente vai subir aqui a subidona, torcer pra tá vazio né, sempre gosto de fazer tudo sozinho aqui, e aqui é um belo teste pra motor mesmo, uma subida bem inclinada, e aqui a gente vai subir, porque ela acaba, então tem muita gente que vem aqui andar de bicicleta, andar de patins, skate, então tem que tomar cuidado assim, pra conviver todo mundo bem aqui. A curva aqui não dá pra ver, você tem que tirar o pé, mas uma velocidade que se aparece qualquer coisa, você tem espaço de sol pra brecar, mas mesmo assim deve sentir o carro. ó, por exemplo, ali já viu uma pessoa andando, já tira o pé aqui ó, tá do outro lado né, mas daí você já passa com mais cuidado. O mais importante é sempre estar enxergando adiante, o pessoal é muito atento, lógico conhecer o carro, a máquina, a estrada, mas visibilidade. aqui a gente já subiu bem, a gente vai até aquele final, e aqui eu vou pôr no modo manual, pra gente ter um pouco mais as trocas de marcha, ó, já tem o pessoal do skate aqui hoje, né, já tem, ó, o pessoal descendo. Às vezes a gente dá carona aí pro pessoal, né, porque eles descem essa subidona aqui. Ó, o pessoal se protegendo, depois a joelheira, a cotoveleira, tudo. E aqui a gente vai até o final da estrada sem saída, a gente volta, sobe de novo. Ó, aqui a segundinha, ó, tem força de sobe pra sair da lombada, mas é melhor sair de primeira, né. Então, vamos, ó, nossa, ele dá um belo freio o motor. Ó, aqui você vê que não tem nada até o final da estrada, a estrada fechada aqui, ó. É, o carro vai muito bem na situação. O carro vai muito bem na situação. O carro vai muito bem na mão para a frente do carro. Aqui em uso mais esportivo O Polo diverte Ele troca a marcha sozinho Ele troca a marcha sozinho Que você vê que ele tem E o pessoal vai pedir carona Não vou Não vou poder dar dessa vez Um minutinho Eu vou voltar aqui Daí eu dou a carona pessoal Olha o pedestre que a gente viu aqui Estradinha bem legal E eu gosto disso Que ela é totalmente vazia Por ser uma estrada fechada Tem muito pouco movimento Então a gente toma todos os cuidados aqui Olha o carro Super na mão Super na mão mesmo Frio bom Frio bom Olha, é subida assim, o carro chegou um pouco mais de 100 aqui, é antes da curva, né, tira o pé que não tem a visibilidade perfeita, né, mas você vê que é um trecho, é um trecho bem legal, bem legal mesmo pra conhecer um carro. Olha, a gente já vê outro carro, tira um pouquinho o pé. Olha, não sei se dá pra ver ali no final que você vê a estrada acaba, vira uma estradinha de terra, mas é, acho que é uma propriedade privada que tem um muro ali e é fechado. Olha o pessoal esperando, na volta eu vou dar carona pra eles aí. Hoje, com esse carro, pessoal, eu já gravei, eu queria mostrar com ele o cenário novo aqui de testes do canal, mas eu já gravei o vídeo, pessoal. O vídeo seguinte seria mostrar os detalhes de design e acabamento, mas como eu já gravei, eu recomendo que vocês vejam o que eu já gravei, quem tem interesse em ver o polo. Detalhes, não vou regravar também, mostrar uns detalhes, mas só a parte, ó, aqui eu passo um pouco mais rápido, você vê que ele sente, né. Carro bem na mão, carro gostoso de dirigir. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais esse vídeo aqui no test drive on board, teste na estrada de serra, né. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixar um abraço pra todos aí e a gente se vê no próximo vídeo do test drive on board. Valeu, pessoal, abração, fui!